A diocese de Divinópolis, responsável pelo município de Leandro Ferreira, recebeu quatro integrantes de Roma enviados pelo Vaticano para dar continuidade ao trabalho de estudo que teve início em 2012 sobre a vida de Padre Libério. Após 35 anos da morte do sacerdote, a igreja dá mais um passo para reconhecimento de seus milagres. Todos os documentos que a gente tem, que fazem parte do processo, de todo o processo, eles estão registrados. Que é, no primeiro momento, a primeira coisa que se faz é pedir a Roma, o New Obstam, que é, não há obstáculo para a instalação da casa. É a primeira coisa. Se você não pede isso, tudo que você faz é inválido. Então nós o pedimos, nós conseguimos, foi a primeira coisa que a gente fez. Depois vem a instalação do tribunal e assim segue-se os outros trânsitos. A equipe de comissão formada para integrar o Tribunal para a Causa dos Santos reuniu 48 entrevistas em mais de cinco cidades em que o Padre passou, nos seus 96 anos de vida. Esses relatos foram aprofundados e documentados e vão unir ao relatório de comissão histórica, que são obras escritas pelo próprio Padre e que a diocese já adianta, que são poucas, apenas uma carta até o momento. Os trabalhos já estavam em andamento. A comissão veio primeiro para ver se o que fizemos já estava bem. Então eles olharam os textos documentais das testemunhas que vieram depor e dos relatos históricos. Então a comissão veio para verificar esses textos, corrigir esses textos, melhorar esses textos. E veio também para isso, com essa intenção já de exumar o corpo e colocá-lo num lugar eclesiástico, isto é, sob a custódia da igreja. A primeira parte do processo, a exumação do corpo, foi feita de forma sigilosa a pedido da própria diocese. Nos próximos dias, os restos mortais serão analisados, limpos e em seguida colocados em uma urna. Aí sim, no dia 12 de março, será realizada uma missa com a presença de todos os fiéis para a devolução dos restos mortais. Na lápide estará escrito, aqui está enterrado um servo de Deus, Padre Libério. A parte de levantamento dos dados deve ser finalizada em novembro. Já o caminho de beatificação, que é o processo em Roma, é longo, minucioso e pode levar a anos. É imprevisível. Podemos prever o tempo assim. A comissão de Roma vai gastar X tempo para ler os documentos e organizar o documento chamado Posício. Seria uma obra sobre aquele personagem. Agora, não depende disso. O que vai demandar tempo é um milagre reconhecido pelos peritos daqui e pelos peritos de lá. Então, isso não há como prever. Não há como prever que o milagre vai ser no dia X, no bestal. Então, suponha esperar por isso. Então, pode ver o que o milagre vai ser no dia X, no bestal. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.